Tá fazendo mais estrago que ponto 40 Fazendo mais barulho que tiro de oitão E nessa boca linda o cigarro de menta Chegou em casa tarde quase mais uma vez Mas chega em casa de madrugada outra vez Mesma cena da semana passada e o cheiro real Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o André Então galera, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E nesse vídeo aqui galera Trazendo esse 1620 aqui muito louco Vocês já sabem quem que é aí né 1620 do Barba aí do GBN né 026 Ficou muito show velho esse 1620 Saca só galera As caixas de som lá dentro Motorista ali com a blusa do GBN Bonézinho Televisão ali né Assistindo até a noite Aí eu dou valor e acho massa Cargueiro não tá lento aí E o lameiro Aí eu dou valor e acho massa Moderninha tudo de LED aqui atrás Rápido verdura GBN 026 Aí eu dou valor e acho massa amigão A luz no lameiro ali dá a cor que ela é na vida real O adesivo aqui ó Você tá doido amigão Dá os bujãozinhos aqui ó Adesivos Adesivos Tem também a suspensão a ar Ela aí baixa né Então galera já vai desenhando um trechinho aqui ó Saindo aqui dessa cidade aqui né Desse lugar aqui Indo até aqui nessa fazenda Ou a gente vai continuar a viagem aqui Tudo vai depender do que tem a pé aí O interior dele que é esse aqui ó Televisão aí Tem a luz no interior né Na tecla OE ela desliga Caixa de som ali muito louca Televisão não tem noite né Cama aqui Os pedais Muito show Adesivo aí ó Você tá doido hein Então só vamos galera Dando partida aqui no bruto Você tá arrumando esse banco aqui Você tá bom hein Então moleque quem quiser tá fazendo a encomenda comigo aqui né Só tem entrando no primeiro link na descrição O mais rápido possível a trecha respondendo Beleza Modinho que ficou show hein Lanterninha de LED ali ó E a física Tá tipo como A regada aí de batatas Aí eu dou valor Eu acho massa Amigão Uma coisa que é bem top dele aqui também ó É o freio motor O sinal tá no vermelho Já tá ficando de noite hein velho Você tá doido E a buzinha né Doisinha ali no interior Velho esse mod aqui ficou bem chave hein Tem uma encomenda dele aí galera Foi o Felipe Gabriel Acho que é assim mesmo o nome do cara Já que o Volvo não vai vim vando hein A única coisa que contraria eu aí Com o interior aí não deu pra trocar o volante né Toda hora que eu ia trocar ali Dava um erro no PMG Não sei porquê hein Mas dá nada não Tirando isso Foi tudo bem parecido Quem quiser tá fazendo a encomenda aí né Tá andando pro meu link na descrição Mais rápido possível Atrae te respondendo Beleza Essa física dele aqui ficou muito chave hein E aí Andando aqui suspensão baixa né E aí E aí E aí E aí O carrinho ali tá com pressa hein Será que ele tem medo hein O outro truque tava lá na frente Mas assim ele parou O outro truque tá com pressa Um brilho ali tá com pressa Aí Tchau E aí 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 Sem a luz no interior fica assim né, resolvi estar colocando aí para ficar bem chave. Aí é a buzina amigão, eu dou valor hein. A CIDADE NO BRASIL Estou aqui com o motor original 816-20 né, aí é a pressão hein. Acho que vou estar deixando para parar o vídeo ali né, na próxima entrada. Então eu vou ter que pegar uma entrada de terra. Eita velho, e aqui eu vou pegar buraco hein. Olha isso velho. Tá entrando aqui mesmo. Eita. G1-1. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.